Olá! Hoje eu vim mostrar pra vocês essa casa que a gente projetou de 220 metros quadrados. Ela está em fase de construção. Então vem comigo! Bom, primeiramente o seu terreno do cliente antes da obra. Ele fez um alojamento planejado, então ele já tem toda a infraestrutura que é exigida por lei para construir. O tamanho dele é 14 por 30 e ele ainda não está lindo. Os clientes nos procuraram e passaram o programa de necessidade da casa deles. Eles queriam uma casa do tipo sobrado. Então eles nos enviaram algumas imagens de fachadas e cores e revestimentos que eles acham bonito e que eles gostam. Então o processo de alaboração do projeto seguiu tanto as recomendações dos clientes quanto a legislação e o programa de necessidade deles. O resultado final é esse que vocês vão ver nas imagens de seguida. Os clientes queriam que a casa ocupasse todo o terreno na largura dos 14 metros. O revestimento que a gente utilizou aqui na fachada é a pedra-ferro. Alguns detalhes que vão ser elaborados em placa cimentícia no entorno das janelas. A cor principal também foram eles que escolheram. Só para vocês terem uma ideia, essa é a quantidade de plantas e desenhos e especificações que a gente tem no projeto. Isso é tudo que a gente entrega para o cliente para ir para a obra, tá? O que eu vou mostrar para vocês é só a planta baixa do arquitetô. Agora eu vou mostrar para vocês o projeto em planta baixa. Bom, gente, essa porta de entrada da casa, entrando na casa. À direita nós temos a escada de acesso ao segundo andar. À esquerda nós temos a garagem. É uma garagem para dois carros. Então, a gente tem um acesso aberto para a sala de estar e de jantar. Ao lado, para ventilar a sala de estar e de jantar, a gente criou um jardim de inverno. Conjugado também com a sala de estar, nós temos a cozinha, que é aberta. Ao lado nós temos um dormitório, que é do programa de necessidades dos clientes. Os clientes têm um dormitório embaixo, que poderia ser utilizado tanto para o quarto de visita, também como um escritório. À direita, com acesso pela cozinha, nós temos a lavanderia. A gente deixou um acesso externo, direto para a lavanderia, para os fundos da casa. À esquerda, então, da casa, nós temos a garagem. Conjugada com a área, por menos, nós temos apenas uma parede de separação entre elas. Os clientes pretendem colocar ao lado dessa parede uma divisória de vidro, também, para poder ter essa separação e para que eles possam abrir no dia que eles quiserem fazer um churrasco, com mais pessoas. Então, eles também têm esse espaço de garagem, que funciona como um salão de peças na casa. Então, na área do gourmet, também, nós temos um banheiro, que foi, que é, então, o único banheiro do térreo. Ele já é um banheiro completo, que ele vai atender tanto a área do gourmet, quanto a sala de estar. A gente vai na sala de estar, consegue acessar pela porta que tem ali. Bom, estamos subindo a escada, nós temos uma sala de TV. Essa casa conta com três dormitórios, só um deles seria a suíte. Temos os dois dormitórios para os tênis do casal e o banheiro social. A sala de TV, eles gostariam que fosse integrada, né, para poder ter um espaço mais aconchegante no meio, entre os dormitórios, onde eles possam passar um tempo com a família. À esquerda, então, temos o dormitório, que é com um closet. Temos a suíte do casal, com um closet e um banheiro. Na sala de TV, a gente tem o acesso para estelo, que dá para a sacada, onde os clientes terão uma visão privilegiada. Vocês conseguem ver na imagem da planta que o segundo andar é um pouco menor do que o térreo. Como os clientes não queriam mais sacadas, a gente fez fechamento com o telhado mesmo na parte que sobrou, e o restante ficou a planta abaixo. Agora, eu vou mostrar um pouquinho da evolução da obra para vocês. Nessas primeiras imagens, vocês conseguem ver a viga baldrame já executada e o início da impermeabilização da mesma. Também, vocês podem observar que o terreno já havia sido limpo e que a fundação da casa também já havia sido executada. Neste imóvel, nós executamos ela de micro-estaca. Na foto, vocês podem ver as paredes já sendo erguidas, as paredes do térreo. Nesse vídeo aqui, vocês conseguem ver a caixaria das vigas sendo montada em cima das paredes e da estrutura. Essa aqui é um pouquinho da montagem da laje. Antes da laje ser concretada, nesse imóvel foi utilizada uma estrutura de laje pré-moldada. Aqui é a fachada principal. Essa aqui é a fachada dos fundos. Aqui a gente acessa o gourmet. Aqui é a churrasqueira da área gourmet. Aqui vocês conseguem ver a garagem. Aqui é o banheiro que vai ter na área gourmet. Essa aqui é a sala de estar. Ali vocês conseguem ver naquele vão o jardim de inverno, onde vai ser o jardim de inverno. Esse aqui é o dormitório do térreo. Aqui a gente consegue ver o acesso à cozinha conjugada. A lavanderia. Aqui é o jardim de inverno que eu falei pra vocês. Aqui. Então é o hall. Aqui onde nós vamos acessar a escada e sobe para o segundo andar. Então, subindo a escada, chegando no segundo andar, nós temos uma sala. Essa aqui é a suíte principal com um closet separados. Esse é o closet. Nós temos uma janela mais alta no closet, pra não atrapalhar. E essa aqui vai ser o banheiro da suíte. Essa é a vista da sacada. Nós temos uma laje em cima dela também. Esse aqui é o segundo dormitório. O terceiro dormitório. E o banheiro social. Essa é uma imagem da fachada mais atualizada pra vocês. E esse vai ser o resultado final. Como a casa está em obra, a gente vai voltar aqui com outro vídeo e mostrar o resultado final pra vocês. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Já se inscreve aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo com quem está querendo construir. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, mas antes de responder. Até aí. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti